A volta foi do Márcio e a cobrança para Mendoza. Pode ser um momento de perigo para o gol da ponte. E a chance do Palmeiras chegar na marcação do seu primeiro gol. Cobrando Mendoza. Bola fechada. Olha a cabeçada e o gol! A 25 da etapa complementar. O Palmeiras trabalhou, trabalhou e insistiu bastante. E Wagner meteu a cabeça na bola. Na cobrança na falta de Mendoza. Mandando no canto a bola rasteira no gol de Sérgio. Aí está Palmeiras. 1, ponte 0 e a festa no Parque Antártica. Mendoza. Bom lançamento para o Silvinho. Levantou a atenção. A chance cabeçada e o gol! Mirandinha. Mais artilheiro ainda na Copa Brasil. O passe de Silvio. Mirandinha apenas cutucou. Mandando no canto de Sérgio. Continua a festa da torcida em Parque Antártica. Palmeiras 2. Ponte Preta. 0. Falsam. Tampou. Falsam. Sérgio. Obrigado.